Muito bem, tivemos aí então essa palavra importante do Ricardo Guimarães conosco na mesa redonda aqui da Itatiaia e a partir de hoje, né, ele vai conduzir essa questão muito importante pro Atlético nos próximos meses, que é a transformação do clube em SAF. E há uma expectativa da diretoria executiva do Atlético de que, quem sabe, até no próximo mês, na reunião de novembro, que vai ser a próxima reunião depois de hoje, já com essa nova mesa diretora, já possa ser aprovada a SAF. Inicialmente com o Atlético tendo 100% das ações, mas a gente vem trazendo na Itatiaia, semana passada mesmo, trouxemos essa informação aqui com o Henrique André sobre grupos de investimentos, né, fundos de investimentos interessados na compra das ações. da SAF e do Atlético para que possam ser majoritários. E esses grupos, logicamente, são mantidos em sigilo. Inicialmente foram 12, hoje já é menos da metade que estão mais avançados, mas esse novo conselho deliberativo do Atlético, Léo Figueiredo, vai ser importantíssimo nesta questão, né, porque tudo passa pelo conselho, inclusive a aprovação da SAF, que deve ser no mês que vem. É isso mesmo, Cláudio, muitas vezes o torcedor não dá muita bola, né, o torcedor fica esperando o Cláudio trazer, quem vai jogar, quem tá fora, se vem isso, se vem aquilo, mas o que acontece fora do campo tem sido muito importante para o Atlético, é importante para cada clube, para qualquer clube. E acho que o torcedor tem entendido isso cada vez mais, porque as consequências de ter um conselho ruim, um conselho omisso, elas estouram no clube. Então, ter um conselho que está bem representado, que está organizado e que se respeita, porque nem precisa ser unido, não, porque diferença de opiniões, elas fazem com que você cresça, desde que com respeito, e já há algum tempo o conselho do Atlético tem trabalhado bem, tem se entendido, tem se respeitado, e isso reflete dentro do campo também. Paz fora do campo, traz tranquilidade para dentro do campo, e é isso que o Galo precisa para esse momento. É isso aí, ô Edu Panze, o Atlético inicialmente, virando SAF, o que é bom a gente destacar para o torcedor? No final do ano, trocam os contratos, quando termina o campeonato, ali no fim do ano, sai, o Atlético virando SAF, sai todos os contratos do Clube Atlético Mineiro, entra para o Clube Atlético Mineiro SAF. Então, o primeiro passo vai ser esse, mas de qualquer forma, tudo que acontecer com relação a SAF, o conselho deliberativo do clube tem que dar o aval, inclusive, dois terços dos votos para que o clube vire SAF, por exemplo. É, você falou aí do primeiro passo, mas ainda é uma fase muito embrionária, né, Cláudio? A gente não sabe qual vai ser o percentual de negociação do Atlético com o provável investidor, e isso tem muito a ver com o próximo ano do Atlético, né? O Atlético se transformando em SAF, a partir do momento que é aprovado, abre-se a condição de aparecer um investidor. E qual vai ser o percentual para esse investidor? Qual vai ser o tamanho desse investidor dentro da SAF? Qual vai ser o poder de comando desse investidor? E para você se transformar em SAF e ter um investidor, você precisa planejar a próxima temporada. E tendo investidor, ele vai ser o principal mandatário para montar um elenco? É dele, vai ser dele a última palavra para a contratação de um técnico, de um atleta? Então, a próxima temporada do Atlético diz muito sobre o que vai ser a SAF do Atlético. Então, a seguir cenas do próximo capítulo, porque serão cenas importantíssimas para o futuro do Galo. E eu acrescentaria mais uma coisa, me perdoe. O que esse investidor vai querer fazer? Se ele vai investir na montagem do elenco primeiro também, ou se ele quer pagar primeiras dívidas para depois investir num elenco forte? É muito difícil pensar no Atlético de 2023 sem saber como vai ser a SAF, percentual do investidor. A gente precisa saber disso tudo, porque aos poucos a gente vai conhecendo como é a SAF no futebol brasileiro. A gente já tem exemplos. Para saber como que vai ser o comando desse Galo a partir do momento que chegar um investidor. E aí E aí